No dia 28 de novembro, ocorre o primeiro simpósio de intercâmbio acadêmico, a fim de estimular os estudantes a apresentarem os resultados de suas pesquisas em inglês. A programação começa às 9 horas da manhã, no auditório do Colégio Politécnico. Mais informações sobre o evento na página do Inglês Sem Fronteiras, UFSM, no Facebook. Inglês Sem Fronteiras